Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Alvaro Barreal e o Cruzeiro tá adiando As decisões sobre os futuros dos dois Mas tem interesse em comprá-los, viu Os jogadores são titulares do elenco comandado Pelo Seabra e tem contratos de empréstimo Até dezembro de 2024 E eu sei que muita gente pode chegar e falar Compre agora e etc, mas assim, galera O melhor a se fazer Né, é você deixar O Pau Torá e lá em dezembro você paga Porque, mano, é muito dinheiro Cara, tá ligado? Tipo assim É tipo 20 milhões e o outro é 50 Né, o Barreal é 20 O Verão é 50, né, que sabe que o Cruzeiro Consiga negociar e abaixar, né, pagar uns 6 Milhões de euros, né Isso aí pode ser que dê certo, ele tá jogando Bola pra caramba, o Verão, né, o Barreal também É, e tudo é negociado Mas assim, você não paga isso Duas vezes assim, mano, você deixa Tá ligado? Lá pro fim do ano você negocia Ainda, né Porque assim, galera É... Essa grana aí, aplicada Porque o cara é bilionário e ele não sabe mexer com dinheiro Essa grana aí, mano, rende muita grana Muito dinheiro Tá ligado? Isso aí rende muito dinheiro Né, 20 milhões, 70 milhões de reais Rende muito dinheiro Aí, né, aplicado, né, mano Por mês ele dá quase um milhão Né, você tem noção assim É tipo, né, se o cara aplicar direito Igual o cara rico, né Ele tá ligado É... E assim, velho A gente Tem aí hoje Né, o Cruzeiro com dois grandes jogadores Né, o Barreal E também Né, o Verão São dois craques Diferenciados Né, a gente torce pra que o Cruzeiro fique com os dois Né, eu torço pra que fique com os dois Eu acho que o Verão, ele tá conseguindo melhorar Né, a gente falava aqui dele, né Era um atleta Que vinha baixa Embaixo assim, né Mas Agora Né, que Ele tá conseguindo pegar ritmo Que ele tá jogando Né, ele tá voltando de lesão Né, então tipo assim É bom a gente ter um pouco mais de paciência Ele vai melhorar ainda mais Eu tenho É Com a certeza disso E assim, pessoal Né, o Cruzeiro também Né, vem fazendo aí um Um trabalho muito bom Né, com ele E claro que a gente Né, fica Pensando Né, como que o O Cruzeiro vai trabalhar essas questões aí no fim da temporada Né, será que Essa grana Poderia ser usada em outros atletas Né, o Verão, por exemplo Será que ele Tem condições de continuar melhorando Né, eu acho que vai depender dessa temporada Ele tá Talvez tá muito cedo, né O Cruzeiro tem interesse de comprar os dois Mas Né, talvez Espere mais aí com o Verão Até o fim da temporada O Verão, mano Tem 21 anos, cara O Cruzeiro pode vender ele aí Por muito mais Né, ele tem 21 anos O Cruzeiro vai fechar uns 8 milhões de euros nele É ponta direita ali Que tem potencial pra crescer muito mais, né Galera Antes de continuarmos Quero pedir pra você deixar o like se gostar Se não for inscrito aqui no canal Se inscreve Ative o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião, né Sobre os dois reforços Dos dois Jogadores aí Que estão no Cruzeiro Hoje estão emprestados, né E O Cruzeiro tem interesse em permanência, né O Ronaldo Ele fez esse time Esse time aí do Cruzeiro Mas a maioria dos jogadores São todos empréstimos, né E pra você Ficar com os atletas aí Vai ter que Gastar uma grana, né Galera O Cruzeiro ainda não tomou uma decisão Sobre os dois jogadores considerados titulares Álvaro Barrel e Gabriel Verão A dupla Está entre os prediletos Do técnico Fernando Seabra Mas ainda não teve uma decisão Sobre a permanência na toca da Raposa 2 Como soube aí a Gol Ambos estão emprestados ao Clube Mineiro Até dezembro de 2024 E as permanências dependem de uma deles Não do Departamento de Futebol E a diretoria pretende definir as situações Dos dois atletas na reta final da temporada O clube já gastou mais de 180 milhões Nesta janela E E Pra buscar sete reforços, né E os dois atletas que foram contratados em definitivo Não estão nesta conta O zagueiro João Marcelo Que custou 1.5 milhões De euros, né Que dá 9 milhões de reais E o meio atacante de Matheus Pereira Que foi adquirido por 32 milhões Foram aí, né Atletas que já estavam no clube, né E galera O Barreal chegou ao Cruzeiro Por empréstimo do Cincinnati Dos Estados Unidos A opção de compra De 4 milhões de dólares Que é 23 milhões de reais O dólar tá subindo, né Por isso que tá subindo o valor É Os mineiros ainda nem discutiram A possibilidade de desembolsar o valor, né Revelado pelo Vélez Sárcio Da Argentina O meio campista tem contrato Com o clube norte-americano Até 31 de dezembro de 2025 Na atual temporada Disputou 20 jogos pelo Cruzeiro Somando 960 minutos em campo E no período marcou um gol E deu 3 assistências, né Gabriel Verón Ele demorou a se firmar pelo Cruzeiro Depois de uma lesão No início da passagem pelo clube O argentino passou a ter mais minutos na temporada Ele tem 20 jogos pelo clube Com 975 minutos em campo No período marcou 4 gols E deu 1 assistência O ataque de 21 anos Tem contrato de empréstimo Até dezembro deste ano E opção de compra De 10 milhões de euros Dá 60 milhões de reais hoje Ele pertence ao Porto de Portugal O clube com o qual tem vínculo Até junho de 2027, né E assim, galera Outro ponto pra destacar, né Que os valores aí de compra Eles estão avaliados em euro e dólar, né Então se o euro e o dólar Ficar subindo aí pra caramba O real desvalorizando pra caramba, né Igual tá Vai ficar mais caro Permanecer com eles, né Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Dando pra um inscrito aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho